Olá, bem-vindos ao meu vídeo Eliane Inglis Voe Comigo. Esse é o vídeo de número 4, disciplinas e cronograma da série Vídeos Resumo para a Seleção Aérea de Comissários de Voos. Para quem chegou aqui de paraquedas, sugiro que assista desde o primeiro, que tem a introdução e tem todos os temas, e assistam na cronograma para poder vocês identificarem aonde melhorar, aonde buscar mais informação e aonde mudar, né? A gente tem que evitar um jeito de pensar, um comportamento para a gente ter mais sucesso pessoal e profissional. Esse vídeo sobre disciplinas e cronograma, eu vou passar algumas dicas para vocês baseadas nas minhas experiências, é uma sugestão para poder orientar vocês a saber o que será que eu estou fazendo que não está funcionando, o que será que eu preciso mudar, o que é disciplina? A disciplina é obedecer ao outro e nem querer saber o porquê. Não, muito pelo contrário, isso é manipulação, isso está errado. Disciplina é quando você segue as regras da sociedade, de ter um ambiente de trabalho, um relacionamento. Disciplina é quando você tem respeito com a pessoa que fala, com a pessoa que te escuta. Você tem respeito pelo modo de pensar e de agir, de alguém que te dá orientação ou que te dá algum comentário. Disciplina é quando você se mantém atualizado, atualizado, de um assunto que lhe interessa, que você comenta, que você critica, que você gostaria de saber, mas não tem muita certeza, mas procure informações de maneira educada. Disciplina é ter flexibilidade, é se adaptar com novas regras, com novas tendências, com a demanda atual, com o comportamento e com o modo de pensar das pessoas, não deixando do seu, mas tendo uma certa flexibilidade, o famoso jogo de cintura. Disciplina é o seu comportamento. Não é só falar, eu sou uma pessoa disciplinada. Se não tem um comportamento, quando está num momento de pressão, num momento de desagradável, digamos assim, num momento de emergência, e não ter disciplina nos seus atos, no modo de pensar, no seu ato de pedir auxílio. Portanto, a disciplina requer treino. Disciplina também são aquelas matérias, conteúdos que você precisa ter para ter mais técnica, para ter mais bom senso em comentário, para errar menos, digamos assim. Não dá para a gente saber tudo, mas buscar a solução, respeitar a opinião do outro, isso é muito importante, isso é muito valorizado quando a gente está em seleção. Vou falar numa outra parte, um outro tema, que é sobre as dinâmicas. Se você não teve disciplina antes na sua vida, você não vai aceitar com tanta facilidade novas regras, novas tendências, o jeito de ser o seu colega, as opiniões ou sugestões de colegas de outras empresas, ou congênios, ou familiares, ou então até um modo instável de que o cliente possa estar, você acha que o cliente está sempre com a razão. Não é isso não, tem muito cliente que a gente precisa orientar quais são os direitos e deveres, com respeito, obviamente, de acordo com as circunstâncias. E o cronograma? O cronograma, como falamos anteriormente na gestão de tempo, cronos é tempo, né? E o grama é a escrita. Então, a escrita é do tempo. Você já se organizou nas tarefas que tem que fazer? Quais são os emergenciais? Quais são as urgentes? E quais são as que devem ser feitas para você ter um futuro a curta, médio e longo prazo? Melhor, mais seguro, mais satisfatório. Ah, dá trabalho? No começo dá. Nós estamos organizando as ferramentas que tem. Reunir as ferramentas corretas. Ter somente as ferramentas que você precisa e conquistar a que você não ainda tem para poder utilizar no momento que você necessitar e deixar à mão aquelas ferramentas fundamentais. E não fazer de conta usar uma ferramenta para tudo que não é bem assim que funciona. Certo? Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Obrigada por assistir até aqui. Não se esqueçam de assistir os vídeos anteriores. Deixar o like, deixar o joinha, fazer o comentário. E também focarem. Se eu estou assistindo esse vídeo, ele está me sendo útil? O que eu aprendi? Ah, não aprendi nada? Por que eu estou assistindo? Eu não estou aqui para dar sermão para ninguém. Eu sou para dar dicas. E essas dicas eu aprendi com a vida, com outras pessoas que foram anjos na minha vida e que me ajudaram a chegar até onde cheguei. Eu tenho muito a evoluir. Gosto muito de aprender. Gosto de desafios. Ok? Obrigada por compartilhar. Deixem o like, compartilhem, curte. Todas aquelas historinhas que você já sabe, né? Todas as suas coisinhas, né? E também não se esqueçam de compartilhar o vídeo. Ok? Espero que tenham gostado. See you soon. Bye, bye!